Então tá, deixa eu te dizer aqui né, não sei porque ele não pegou esse característico aqui, vai assim então, tá, a figura abaixo, né, ilustre o diagrama TS em escala, né, e o esquemático do ciclo simples ideal de liquefação de gases de lindianos, então veja que ele é, é a primeira coisa a observar aqui, que ele é um ciclo de liquefação, né, e não um ciclo de refrigeração, né, para o criptônio, é o qual admite gás criptônio em condições atmosféricas, né, então, tá falando dessa admissão de gás aqui, né, condições atmosféricas, então, tem um 290 Kelvin e na pressão de 100 KPa, né, uma falha aqui, que é o estado 1, né, então exatamente esse aqui, então aqui, ele já tá considerando, né, que esses dois estados são os mesmos, né, e produz criptônio líquido, a pressão atmosférica, que é o estado F, né, esse aqui dentro do éfio de fluido aqui embaixo, né, tá, então, o processo 1,2 é uma compressão isotérmica, né, então, desse dado aqui, né, compressão isotérmica, nós temos aqui que T2 é igual a T1, por causa desse calor que sai aqui, né, até essa pressão de 20,5 Pa, o regiamento menor mostrado, né, é um trocador de calor, né, ideal, só para deixar as contas simples aqui, né, Então, aqui você tem um Y, né, igual a 100%, então, 100% de efetividade, aqui troca calorias das correntes, os 2,3 de alta transição, perdão, né, que tá descendo aqui com essa taxa de massa, e G5, né, que sobe aqui, né, só que você tem uma fração de massa aqui, ó, uma característica desses ciclos, é que como você retira uma fração aqui, de massa aqui, você tem, então, 1 menos que subindo aqui, né, aqui, então, a massa que desce aqui, passa por esse lado aqui, não é a mesma massa que sobe, a substância é, as pressões não são, nem as pressões de massa, né, a taxa de massa, né, E a corrente 2,3, ela é de alta pressão e G5 de baixa pressão, sem que se misturem, sem perdas ou menos de calor para ou do ambiente externo, devido a fronteiras externas adiabáticas, né, então, aqui a troca de calor é só interna, né, então, você tem aqui, né, deixa eu tirar esse Y aqui, tá, tá mais atrapalhando aqui, então, deixa eu achar aqui mais pra fora, né, e aqui eu vou indicar o calor que ele perde, né, então, tá, perdendo calor pra essa corrente aqui, né, esse calor interno aqui perdido, né, posso ver, é, melhor pra caleta maiúscula, né, porque aí é regém, Então, ok, então, seguindo, né, a válvula de expansão mostrada, né, essa aqui é da minha diabática e não envolve transição de trabalho, né, ou seja, né, é aquele velho resultado lá de processo isentálvico aqui, né, então, é uma válvula de processo isentálvico aqui, né. Então, separadora de uma cana na diabática que separa a fase líquida da gasosa por gravidade, né, essa cana de separação aqui, permitindo que o líquido seja coletado e que o gás retorne ao regenerador e ao compressor, né, então, como nós temos aqui um regenerador, né, você tem, de um lado, um gás comprimido, né, então, aqui você tem alta pressão, né, do lado de cá, Então, aqui você tem alta pressão, e você tem toda a vazão máxima desse lado de cá, dois, três, né, então, a gente vai começar a mostrar aqui no gráfico algumas coisas, né, que vão ser pertinentes aí, né, Então, o exercício, o desenvolvimento tá mais aqui pra baixo, né, então, a primeira coisa que a gente faz aqui no exercício é você marcar os estados, um, que é o mesmo que o I, que é o mesmo que o 5, é uma vez que o regenerador é ideal, tá, então, a gente vai só marcar aqui o estado. Então, vamos lá, a pressão é 100 kPa, então, é 0,1 megapascal, então, nós estamos aqui nessa, nessa minha depressão aqui, tá, e a temperatura é de 290 Kelvin, né, Então, a gente cruza aqui, 290 Kelvin, né, com essa pressão, então, vem nessa linha aqui, e, pá, bem aqui. Então, esse estado, deixa eu usar outra cor aqui, para as respostas, né, vai ficar mais visível. Então, esse aqui é o estado 1, que é igual, vou dizer o meu bíblico aqui, o estado I e o estado 5, tá, os três estados são coincidentes aqui, tá. Então, a primeira questão já foi feita, tá, então, basicamente, é bem simples, né, você liga essa linha de baixa posição, que é a pressão atmosférica, né, 0,1 megapascal, que é a 100 kPa, com a temperatura de 290 Kelvin. Então, liga essa linha, com essa, o cruzamento das duas, você tem os estados 1, vou dar aquela sublinhada aqui para 1, I e 5, tá. Então, essa parte aqui já fez, né, vou dar um checkmark aqui. Depois, marca no diagrama os estados F e G do criptônio líquido e vapor saturado, a pressão ambiente, tá. Depois, ele fala assim, ó, aprecie a distância entre aspas, entre os estados 1 e F, né, em termos de, ou seja, o estado 1, o estado de entrada, o criptônio disponível, né. Então, para ver a distância, aprecie a esse estado de entrada e o que a gente quer produzir aqui no estado líquido. Então, é o seguinte, ó, o estado F, ele vai estar a pressão ambiente, né, que está escrito aqui, está indo para o ambiente, então, ele tem que estar sobre essa linha de pressão constante. E ele tem que estar sobre essa linha de líquido aqui do domo, né, de líquido saturado, né, então, realmente ele está aqui, ó, esse estado bem abaixo aqui é o F. Tá, então, para a gente apreciar aqui em termos de temperatura, entropia e entropia, né, veja que a temperatura é 120 Kelvin, né, dá para avaliar aí Celsius, né, quanto que é isso aí, né, deixa eu abrir um terminal aqui para ajudar a fazer conta. Então, você tem aproximadamente aqui, né, aproximadamente 120 Kelvin, né, menos, então, nós estamos falando de menos 153.15 graus Celsius, né, então, agora eu estou falando aqui, né, menos 153.15 graus Celsius, tá, bem frio mesmo, né. Então, além da interatividade, vou colocar aqui, ó, no chat, né, espero que vocês participem aqui, coloquem no chat, qual foi a menor temperatura que você já experimentou, onde que foi? Vamos lá, pessoal, pensa aí na pior gelada aí que você já entrou, vamos lá, né, menos 5, mais 253.15, tá, então isso dá 268.15, 268, só para referência, né, a menor temperatura aí, coletada, de vocês, aproximadamente aqui, ó, tá, então só para vocês terem uma ideia, né, do que a gente está falando aqui nesse gráfico, né, então essa linha aqui, né, está aproximadamente menos 5 graus Celsius, e aqui é a temperatura ambiente, né, então, a gente vai experimentar até aqui, e a gente vai baixar a temperatura até esse ponto aqui, né, só para ter uma percepção visual aí, né, do que é isso, né, tá, então, vamos lá, agora, o que mais que ele pede? Então, ele está pedindo para assinar lá embaixo, então as propriedades, né, então ele está pedindo H1, S1, né, que a gente consegue ler direto aqui no gráfico, né, só momentaneamente baixar o zoom aqui, para permitir essa leitura aqui, né, tá, então, o H1, a gente lê aqui, direto, ele está um pouquinho acima de 150, né, e aqui está indo de 5 em 5, tá, estamos 150,5, né, eu estou estimando aqui, né, então, 150,5, a unidade não cabe aqui, eu vou colocar aqui o SI, que é o que joga para o quilograma, né, o S1, a gente lê aqui na vertical, né, você passa daqui para cá, né, então ele está entre 1,10 e 1,15, né, acho que 1,12, né, 1,12, na unidade KSI, TF, 120, Kelvin, já está aqui, né, igual a menos 153, 1,15 GnC, o HF, vamos ver aqui, está de 20 em 20, né, então, 1,12, 3, 4, não, 35, 30, 25, 20, 15, está de 5 em 5, então 15 vai dar zero, né, então, aqui dá para ver que essa escala, né, aqui é o estado de referência, justamente, o HF, né, então aqui dá zero, quilograma, quilograma, e aí eu vi aqui também, o estado de referência, zero, quilograma, quilograma, só que aqui, o zero, tá, então, marque no diagrama, o estado 2, tá, bem como o processo 1,2, então vamos lá, então, o estado 2, é, essa linha aqui está muito, deixa ela mais fininha, e como a cor vai se tendo aqui para não trabalhar tanto assim, né, que a temperatura é uma temperatura, mas, a menor temperatura, né, para a galera, tá, então vamos marcar o estado 2 aqui, tá, bom, o que é o estado 2, nós temos a pressão 2 de 20 Megapascal, né, e ele é uma compressão isotérmica, né, então a gente tem aqui exatamente para usar esse caso aqui, né, T2 e 1, então a mesma temperatura da entrada, só que nessa pressão aqui, de 20 Megapascal, você já veio, veio bem para cá, né, em cima dessa linha, olha esse aqui o estado 2, então a gente pode marcar o processo aqui também, né, então a compressão com retirada de calor, tá, então esse aqui é o processo 1,2, essa linha aqui eu também vou, calma, olha só, isso, fazia assim, assim, enxergar o auxiliar, né, beleza, a gente enxerga mais o ciclo aqui, né, então, vamos determinar H2 e S2, aqui no diagrama, né, então vamos lá, o H2 é entre em cima dessa linha, né, a gente traz até aqui, então 95, 165, né, e o S2 está entre 45 e 50, né, então vai dar aqui 0,48, né, 0,48, aquilo é assim, ok, tá, então o legal é colocar no diagrama que a gente enxerga, né, o processo, e também já pega as propriedades sem muita dor aí, né, tá, aí, o processo de compressão 1,2 é idealizado? Vamos lá, responde aí, galera, vou fazer, tá, a pergunta é aquela, né, o processo 1,2 é idealizado? Ó, a pergunta é assim, será que a gente consegue manter a temperatura constante do gás dentro do compressor? Não? Tá, então realmente, a maioria está certa, é idealizado sim, né? É isso que eu vou pedir, tá, ele é totalmente idealizado, porque a compressão, pessoal, ela tem DC, ou isotrópica, ou isotrópica com entrada de calor, né, então, uma compressão isotrópica, ela vai nesse sentido, se tiver um pouquinho de perda de calor para o ambiente, ela vai para cá, né, só que ele deveria desenhar assim, né, se tiver um pouquinho de perda de calor, ela vai para cá, ela vai cumprir, a temperatura sobe bastante, depois na prática, o que acontece é o seguinte, é, cumprime, resfria, cumprime no outro estágio, resfria, cumprime, resfria, então, ele vai ter que fazer esse zigue-zague até chegar aqui, tá, então sim, é extremamente idealizado esse processo, né, então, ele é bastante idealizado, então, sim, é como idealizado, né, é, é, a temperatura constante, né, essa é uma parte de uma idealização, né, mas a gente usou essa idealização, porque, é como eu falei, mesmo que o gás saia quente do compressor, você pode fazer ele passar no trocador de calor com água, com água, com água e com água, e fazer o estado para dois, mesmo que ele saia na temperatura bem mais alta, lá na temperatura de pressão, né, é muito fácil fazer esse resfriamento de volta até a temperatura ambiente, a gente tem recursos fáceis, né, para resfriar o gás comprimido, né, até a temperatura ambiente, então a gente denuncia, né, as 5 delíderas dessa forma, mas para simplificar os cálculos, né, para não ficar fazendo compressão, estágio, né, resferiria, compressão, resferiria, compressão, resferiria, para evitar essa incidente de serra aqui, né, a gente já vai direto para cá, ou seja, a gente está implícito, então, que com essa seta aqui, ó, né, isso aqui é um grupo de compressores com vários experimentos intermediários, né, e o último estágio ainda você tem um resferimento aí, que traz ele de volta para o estado 2, né, mas traçando dessa forma aqui, né, manter a temperatura constante, esse extremo é idealizado, daí o que a gente faz? Calcula as interações por unidade de massa, né, no processo, então, vamos achar o calor transferido, então, né, nesse processo Q1,2, com o estado e o trabalho, né, como é que a gente calcula Q2? Vou abrir a página aqui, né, então você tem, ó, lembre-se, o calor transferido, né, no processo, como a gente já está com o diagrama TS, é sempre a área embaixo do processo, né, então a gente tem aqui o calor Q1,2, né, igual a área sob o processo, né, já que o diagrama TS, né, então esse processo Q1,2, tá, então esse aqui vai ser igual a temperatura 1, vezes, né, aqui as coordenadas são entropia, né, temperatura e entropia, então vai ser a área desse redângulo, né, então a altura é a temperatura, que é 290, né, vezes a variação de entropia, né, então seria S1 menos S2, ah, não, não, porque é final de inicial, tá, então S2 menos S1, que vai dar negativo, né, então isso aqui vai dar, é, 290 Kelvin, vezes, né, S2 menos S1, tá, isso a gente já viu os valores dos S aqui, né, então vamos usar esse aqui de tabela, né, 0,48 e 1,12, 0,48 menos 1,12, isso está em KJ por K, a gente pode simplificar Kelvin por Kelvin, aqui, e Q1,2 vai ficar, então, 290 vezes essa diferença aqui, né, então aqui no terminal, né, vamos colocar, então, S1 igual a 1,12, S2 igual a 0,48, e T1, 290, né, então S1 vezes S2 menos S1, então menos 185,6, então menos 185,6 KJ por Kg, né, evidentemente, né, o sinal de menos, né, refere-se ao calor, então, que sai, né, o calor deve ser retirado do sistema, né, então deu menos 185,6, então, menos 185, aqui, assim, aqui o espacinho realmente ficou pequeno, né, e o trabalho agora, né, pode fazer o balanço de energia, né, para achar o valor do trabalho, né, então, fazendo, então, o balanço de energia do compressor, então, você tem, entrando, né, o trabalho, 1,2, né, está entrando aqui, mais, então, P1, igual ao que está saindo, né, em regime permanente, né, então, saindo, é, o calor, 1,2, mais, H2, tá, só que esse calor aqui a gente sabe que ele está saindo, tá, então, ele vai em magnitude aqui, tá, então, nós temos aqui, o trabalho, 1,2, vai ficar, isso aqui, H2 menos H1, mais que 1,2, então, como esse aqui, 1,2, é negativo, tá, eu vou colocar menos que 1,2, tá, agora sim, entendeu, 140,1, tá, entenderam, que aqui, eu já sei que é desse lado que está saindo, né, então, esse calor aqui sai, né, é a magnitude, né, então, 185,6, tá, então, aqui, chegou aqui, trabalho de 1,2, igual a 140,1, aqui no jogo, aqui no verão, então, vamos responder aqui na folha, né, 140,1, tá, ok, o que mais agora? Agora, escrevo o balanço de energia para um sistema que corta o esquemático dos estados, 5,2 e F, utilizando as frações de invasão básica do esquemático, tá, então, vamos lá, 5,2 e F, então, 5 está aqui, 2 está aqui, e 1 F está aqui embaixo, né, por clareza, só vou deletar essa anotação aqui, tá, então, vou passar aqui um retângulo, né, para delimitar esse sistema, então, eu tenho que cortar aqui, 5,2 e F, tá, exatamente nesses três estados aqui, tá, então, vamos escrever o balanço de energia para esse sistema aqui, então, 5,2 e F, tá, em regime permanente, né, então, eu vou escrever aqui, depois eu vou abaixo lá, né, então, nós temos, entrando, né, nós temos, M ponto, ainda estamos retângulo, vezes H2, né, essa entrada aqui, aqui, abaixo, você tem saindo, né, e aqui no 5 tem saindo, então, eu vou colocar, o regenerador é diabático, a válvula é diabática e o separador são diabático, então, aqui não tem mais nenhuma interação, não tem nenhum trabalho sendo feito aqui, então, vai direto para cá, vai ser M ponto, vezes a fração Q, aqui, vezes HF, né, mais, tá saindo por aqui, e por aqui sai, M ponto, a fração 1 menos Q, vezes o H5, tá, então, essa fórmula toda, eu posso dividir por M ponto, e vai ficar simplesmente, H2 igual a Q, HF, mais 1 menos Q, H5, tá, então, esse balanço aqui, a gente, escalebra aqui embaixo, pôr X, pôr P, então, e esse aqui, já utilizando as frações, e agora, escreva uma expressão, para a fração de criptorno líquido produzida, basicamente, isolar o Q ali dentro, dessa equação, essa aqui, auxiliar, deixa eu colocar nessa folha, já foi de cá, algumas auxiliades, H2 igual a Q, HF, mais 1 menos Q, H5, tá, então, as entalpias nós conhecemos, nos estados, o que está desconhecido aqui, são a fração de massa mesmo, então, vamos isolar para aqui, então, o que eu faço? Eu escrevo, põe aqui em evidência, então, HF, menos, H5, vai ser igual, do outro lado, põe tudo que não tem aqui, então, eu tenho H2, que já estava aqui, e aqui eu tenho 1, vezes H5, que passa para lá, diminuindo, ou menos, H5, então, eu posso, chegar nessa expressão aqui, que a fração é, H2 menos H5, sobre, HF menos H5, se eu considerar aqui, o estado 5, é idêntico, ao estado 1, de entrada, eu posso reescrever isso aqui, simplesmente, trocar os H5 por H1, só que aqui eu tenho menor, maior, então, eu vou multiplicar por menos 1, em cima e embaixo, então, eu tenho aqui, eu estava fazendo duas coisas, então, eu vou substituir H5 por H1, então, H5 igual H1, e vou multiplicar por menos 1, aqui em cima e aqui embaixo, então, vai ficar H1 menos H2, dividido por H1 menos HF, então, é essa expressão da produção, do ciclo de Linger-Rabson, então, eu vou colocar aqui, só vou copiar a equação para lá, o que produzido, vai ser H1 menos H2, dividido por H1 menos HF, aqui eu já posso deletar isso, então, essa expressão da fração de líquido produzida, só, olha só, então, é a diferença entre 1 e 2, dividido por 1 e F, 1 e F, é a maior diferença que tem, vai fazer zero, então, toda essa diferença em Tau-Pi, está no denominador, e essa diferença entre 2 e 1 aqui, está no numerador, então, vamos lá, quantificar isso aí, que é o que deve estar pedindo, então, determina numericamente o valor de Ki, então, vamos fazer essa conta, H1 menos H2, por H1 menos HF, então, tem aqui, o H1 já está aqui, o 2 está aqui, e o F é zero, então, o HF vai ser zero, se você tem H1, H2 e HF, o numerador vai ser H1 menos H2, só para a gente contemplar isso aí, dividido por H1 menos zero, mas, então, vai ser 45,5 por 155, então, vai ser assim, o Ki, vai ser então, H1 menos H2, HF, então, deu 0,302, que é igual a 30,2% da massa, agora, escreve o balanço de energia no separador, no separador aqui, a gente tem, fazer aqui mesmo, entrando, você tem M.H4, é igual ao que está saindo, então, M.Fração Ki, HF, mais, o menos Ki, M.HG, então, dividindo tudo, por aquele ponto, fica H4, é igual, o Ki, HF, mais, menos Ki, HG, então, essa é a balanço de massa, aqui, para o separador, ah, a balanço de energia, então, eu chamo, eu estava, aquele vai envolver título, resolve o título do estado 4, o que é a entalpia do 4, sabendo que é uma mistura de líquido, e uma concentrada, ele não é a entalpia do líquido, mais o título, vezes, a entalpia de transformação, a entalpia do vapor, menos a entalpia do líquido, tá, então, em termos de título, a gente escreve assim, então, isso aqui equivale, o HL, é o HF, o HF, mais, X4, vezes, HG, menos, HF, e isso aqui, é igual, o H4, e o H4 também, é igual a isso aqui, então, isso aqui é igual, a fração Ki, vezes, HF, mais, um menos, aqui, HG, desse lado aqui, a gente tem, HF, que multiplica, um menos, X4, desse lado, aqui é o 1, que é o coeficiente desse HF, menos, X4, mais, X4, HG, então, se eu for comparar, essas duas equações aqui, a gente chega a conclusão, que, X4, tem que ser igual a 1, menos, aí, torna-se a igualdade aqui, então, o título em 4, é justamente, 1 menos, a produção, a fração de líquido produzida, veja, porque o que já é a fração de líquido produzida, e o X, é a fração de gás, então, a fração de gás, é 1 menos a fração do líquido, então, vou pegar essas contas aqui, e mover para, seguir mais uma página lá embaixo, vou pegar tudo isso aqui, vou botar aqui, então, uma boa história aqui, é que, balanço de energia do separador, é essa expressão, aqui, H, então, H4, é igual a, Q, HF, mais, 1 menos, Q, HG, e o título, ele é, a gente já viu que, o Q é 30,2%, então, o título, ele vai ser 1 menos 30,2, então, 69,8, se não me falha, a memória, me falha a conta aqui, é 69,8, e essa entopia H4 aqui, vamos resolver, então, H4, vamos ver se, o Q vezes, HF, mais, eu não cadastrei HG ainda, então, HG, tem que ler aqui da, não foi em vista ainda, tá, HG é, o estado F, está nessa pressão, e no DOM, nessa pressão lá de cá, na mesma pressão do lado do DOM, aqui está o estado G, então, aqui a gente estima que, HG, aproximadamente, 95, 6, 75, aqui, tão fácil de extrapolar, está bem na curva, deixa eu ver o que eu posso fazer, parece que ele está meio comprimento aqui, vamos colocar no meio, meio comprimento aqui, 95, 105, 107, meio, vamos estimar 107 aqui, nas unidades, então, vamos cadastrar esse valor aqui, aproximadamente 107, e agora, o H4 fica, nessa expressão, 74,65, 74,65, então, vamos marcar aqui, deixando o diagrama, o estado 4, na verdade, aqui está falando do 3, determinado o estado 3, marcando no diagrama, então, o que é o estado 3? Antes da válvula, e o 4, depois da válvula, então, a gente sabe que esse processo aqui, é de entalpia constante, então, a gente sabe que H3, é o mesmo valor de H4, que a gente calculou aqui, então, 74,7, é grosso modo, então, essa aqui está em 75, então, aqui tem 5, 74,7, está, menos o quinto, aqui longe, vamos supor aqui, o estado 4, é isso aqui, esse é o estado 4, e o estado 3, como tem a mesma etalpia, de 4, e a mesma pressão, de 2, a gente vai ligar, ao longo dessa linha aqui, agora, eu quero ver, porque é difícil fazer essa, no pé, aqui, tem que fazer entrechos aqui, a gente vai ligar com reta mesmo, seguimentos da reta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu quero que reparei essa curva, vou fazer vários segmentos aqui, está com o snap ligado, ah, o snap que tirei, está muito chato fazer isso aqui, isso aqui é melhor fazer com mouse mesmo, exatamente, essa linha que eu queria, essa linha assim, então, estado 3, deixa eu não fazer a tabulha desse, está aqui, estado 3 aqui, então, vamos ver a temperatura dele, ele está entre 240 e 250, então, 244 Kelvin, 20 Celsius vai dar, 23, então, 244, 23, vou vai ter, então, ah, menos 29, 15, então, menos 29, 15, dá praticamente menos 30, bem abaixo ali, do que a gente não experimentou já na nossa vida, então, fechando o ciclo, então, processo 23, segue nessa linha, e olha só que interessante, só terminar de desenho, então, vamos ligar essa linha até essa aqui, e ligar essa, fechei o ciclo aqui, tá, esse que está no solado aqui, verde, na em cima do diagrama, é o ciclo, no diagrama TS, para vocês verem aqui, o aparato e o ciclo ao mesmo tempo, tá, então, o que acontece, você tem aqui, aquela compressão, a temperatura constante, claro que isso é idealizado, na prática, seria vários estágios de compressão, com resfriamentos intermediários, uma vez que chegasse na pressão alta, passa no trocador de calor, com água, alguma coisa, ele faz chegar aqui, nesse estado 2, agora, olha só, que interessante, a corrente que está descendo aqui, de 2 para 3, ela sofre uma pequena variação de temperatura, mas veja quantas linhas, então, ela cruza aqui, 6 linhas em talpia, 6 vezes 5, aqui está de 5 em 5, ao passo que a corrente aqui retorna, ela retorna aqui de G, ela sai daqui e vem para cá, então, ela cruza aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 em talpia, por que que dá essa diferença? Justamente, porque a massa que está fluindo aqui, em alta pressão, é 100% da massa, então, uma fração, uma fração que vem para cá, e é coletada em F, e a outra fração aqui, com menos aqui, é que troca calor, com essa fração aqui, com essa totalidade aqui, no processo 2, 3, então, aqui você tem o retorno, no regenerador, a princípio, você tem um fluido extremamente frio, entrando aqui, menos 153, mas como ele tem um calor específico menor, por que? porque as linhas em talpia constante, aqui estão mais espaçadas, então, o CP dessa corrente aqui, ela tem o CP, ele é baixo do lado de cá, e aqui que as linhas estão todas juntas, aqui o CP é alto, então, desse lado de alta pressão aqui, desse lado aqui, vou fazer melhor, dessa aqui você tem a, C máximo, a máxima taxa de capacidade, é exatamente desse lado, porque você tem mais vazão, com o CP mais alto, ao mesmo tempo, então, pessoal, essa condição aqui, então, do C mínimo, você tem o lado frio aqui, esse lado, C máximo, desse lado aqui, você tem C mínimo, no lado que está retornando aqui, no lado que está subindo, com a fração de massa, ele vai ser sempre aqui, na corrente de baixa pressão, ou na corrente fria, nos ciclos Linde-Rampson, sempre, sempre vai ser desse lado, aqui, a menor taxa de capacidade, seja nesse aparato, para liquefazer, a substância, seja no refrigerador, que você não tem essa extração aqui, por que? porque o vapor, a baixa pressão, as linhas estão mais espaçadas, de talpia constante, então, isso indica que o CP é menor, e o gás comprimido, ele vai ter o CP bem maior, então, o maior CP vai ser do lado mais pressurizado, do lado quente, e sempre o menor CP vai ser do lado mínimo, e se tiver extração de líquido, ainda você vai ter o CP menor, e vazão menor, então, nesses exercícios, dos problemas de quirogenia, quando você tem o regenerador, sempre o lado frio aqui, o lado que está recebendo calor, que é a corrente de baixa pressão, sempre vai ser ela, que vai ter a menor taxa de capacidade, então, isso agiliza bastante os cálculos, quando você tem uma Y menor que 100%, porque lá você precisa saber, qual corrente tem a menor taxa de capacidade, e nesse ciclo, vai ser sempre a corrente de retorno, sempre a corrente de baixa pressão, então, esse líquido aqui, ele é retirado, ele é vazado, vazado, e aqui em 5, é introduzido de volta, com a mesma fração básica, que é reintroduzido, nesse estado, de alta temperatura aqui, então, esse aqui é o ciclo Linde-Rampson, de liquefação, no qual atinge extremamente baixas temperaturas, e como que é a temperatura atingida? aqui o gás sai do comportamento ideal dele, vejo 2, o comportamento ideal é quando você tem, a entalpia é uma função só da temperatura, ou seja, essas linhas de entalpia constantes, elas ficam horizontais aqui, então, essa região aqui, é a região de gás ideal, e para cá, essa região é o comportamento não ideal, então, é feito uma compressão, até pressões bem altas, o comportamento fica bem não ideal, passa esse gás comprimido, no regenerador que está trocando calor, com esse vapor saturado, que está saindo bem gelado ali, debaixo, na cama de separação, esse vapor aumenta a temperatura até aqui, e essa corrente abaixa a temperatura até ali, e abaixando a temperatura até aqui, ele já está em cima de uma linha de entalpia constante, que termina dentro do domo, na pressão ambiente, é só fazer ela passar para uma bala de expansão, que ela entrou no domo, já produziu líquido, então, está aí, para conseguir produzir líquido na pressão ambiente, consegue coletar e vazar, está aí o simples funcionamento do ciclo de interrupção ideal. Tchau. 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 Tchau.